Eu beberei o vinho da sabedoria esta noite, no cálice de vossos augustos crânios, e em um gesto de rebeldia onipotente me rebelarei contra a antiga cova. Aquele que empunhada este martelo, se for digno, terá então o poder de tolo. Eu romperei todas as cadeias do mundo, e me declararei imortal, ainda que me creia um louco. Eu empunharei a espada de Democas, e farei fugir a inoportuna hóspede. Mas não poderás contra mim, muda caveira, porque eu sou eterno. Cristo ígrio, Cristo ardente, eu levanto meu copo e brindo pelos dedos. E tu, batiza-me com fogo. Rosas ardentes, ardentes, cobras ígneas, silvai, silvai eternamente, sobre as águas da vida, para que surjam os mundos. Silvai, silvai, silvai eternamente, com o assovio de Foac, santas chamas. Bendito seja o fiat luminoso, o fiat espermático do eterno Deus vivo, que colocou em existência o universo. Mulher, eu te amo. Há muitas noites que choro muito, muito. E ao final da jornada escuto teus cantares. E tremem de amor os somalentos astros. E se beijam as luzes celestiais com teus cantos. És um livro selado com sete selos. Não sei se és dita ou veneno. Estou à borda de um abismo que não entendo. Sinto medo de ti e de teu mistério. Mulher, eu te adoro. Quero beber licor de mandrágoras. Quero beijar teus seios. Quero sentir o canto de tuas palavras. E acender meus fogos. Mulher, não podes me esquecer. Me disseste que me amavas. E me juraste teu carinho. Em noites adoradas. Em noites de tiro. Em noites perfumadas. E de cantos e de ninhos. Velha sacerdotisa. Acende-me o pavio. Acende-me a chama de tripla incandescência. No pio vestal do templo divino. Entrega-me os frutos da ciência. É verdade. Em noites de tiro. Nossohala. Noite-me o pavio. É verdade. Música. Legenda Adriana Zanotto